Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estamos aqui na escola Nentala Calil, mais conhecida como escola agrícola, para falar de um assunto um pouco polêmico. Fizemos uma entrevista recentemente com o ex-prefeito Luiz Carlos Coutinho Garcês, que nos trouxe à tona algumas coisas e levantou questionamentos sobre o funcionamento da escola, andamento. Então, nós resolvemos entrar em contato também com o pessoal da Secretaria de Educação e confrontamos as duas ideias, mostrando, fazendo um debate do início da escola, onde no governo Garcês tudo se iniciou, até agora no governo do prefeito Silvio Rafael, e mostrar o porquê que teve que ocorrer essas mudanças aí em tudo praticamente na escola Nentala Calil e acabar de vez com todas essas polêmicas. Estamos aqui com o doutor Luiz Carlos Coutinho Garcês, ex-prefeito, grande referência política dentro da cidade, e que aqui na escola agrícola, no local onde nós estamos, ele foi na administração dele, né, que se teve aí, a TAPES pôde adquirir essa grande conquista aí, que foi a escola agrícola, mas agora vai falar um pouquinho sobre a situação atual que se encontra. Para o senhor que viu a luta que foi, desde quando começou, do nada praticamente, como é que foi a história da escola agrícola e até agora o momento atual? É, a história dessa escola, eu acho importante até se fazer um rápido histórico. Em 1988 eu participei de várias eleições, inclusive aquela de 88, onde eu tive a felicidade de ser eleito junto com o Gabriel Simich, que era o meu vice, e era o ponto de honra nosso trabalhar e fazer um programa de trabalho que fosse voltado para os interesses da nossa região, da nossa comunidade. E foi daí que surgiu a ideia da escola agrícola, porque todos nós sabemos que essa nossa região toda, que começando desde Guaíba até o Chuí, essa beira de lagoa toda, é própria para a produção de arroz e para a produção primária, de uma maneira geral. E foi por isso que nós tivemos essa ideia de lutar pela possibilidade de se conseguir uma escola agrícola e tivemos a felicidade de, no início do governo, naquela época o governo Collor, e no início do nosso governo aqui também no município, nós pleitearmos junto ao governo federal e como na época o ministro da Educação era um gaúcho, Carlos Alberto Chiarelli, nós tivemos a felicidade, também o presidente da Câmara Federal era um deputado daqui do Rio Grande do Sul, deputado Adilson Mota, nós tivemos então as portas abertas lá para fazer essa nossa reivindicação. E foi aí que nós conseguimos, então, pleiteando a escola agrícola, conseguimos, junto ao ministro, a liberação dessa escola. E, logicamente, que foi uma obrigação do município de conseguir a área. E aí nós, depois de muita pesquisa, localizamos essa área aqui como sendo a área própria, né? Primeiro porque atendia uma das intenções nossas, que era fazer uma escola regional, que atendesse não só TAPS, mas todos os municípios da Centro-Sul. Principalmente. E aqui, perto do asfalto, perto da entrada de energia, toda a energia que entra no nosso município, na nossa cidade, entra por aqui. E esse asfalto, ligando a BR-116. Então, aqui era o local realmente próprio para isso. E nós tivemos a felicidade, depois de muita luta, inclusive tivemos um embate jurídico, judicial, porque essa escola foi conseguida através de uma aquisição via judicial, uma desapropriação, propriamente, lógico, o município pagou. Isso é uma coisa importante que o povo saiba, porque há um comentário aí de que essa escola, nós fizemos a escola e não pagamos a área. E não é verdade. Lógico, nem existe desapropriação nenhuma sem que o ente público pague. E esse pagamento é estipulado pelo judicial, pelo jurídico, aliás. E foi assim que aconteceu. Quando o juiz nos abriu a possibilidade de adquirir a área, ele estipulou, depois de uma pesquisa de mercado, o valor dessa área. E nós depositamos integralmente na Caixa Econômica Federal o dinheiro que foi pedido pelo juiz da época, para depois nós tomarmos posse dessa área. E aí começou. Nós começamos isso no início da década de 90. Em 92, quando terminou o meu mandato. Em 93, entrou Neire Vieira, prefeito foi eleito naquela época. E deu continuidade. E a escola está aí. Glória, nós tínhamos a ousadia até de dizer que era o cartão postal, o cartão de visita, não só de Itapos, mas de toda a região do Centro-Sul. Inclusive, as reuniões de prefeitos, quando acontecia aqui em Itapos, eu sempre trazia eles aqui, os prefeitos de toda a região, para eles saberem o quanto era importante para nós essa escola. E, lamentavelmente, hoje, depois de certos comentários que eu escutei, até acreditava que não fosse verdade, mas depois da convite aí do vereador Eduardo Simes, nós viemos aqui dar uma olhada e realmente identificamos um absurdo dos maiores do mundo. Eu fiquei entristecido e até, vou dizer sinceramente, eu não chorei, porque... Mas de ver, assim, o esforço, não só meu, muito pelo contrário, de toda uma administração, toda a comunidade tinha orgulho de vir aqui e ver a nossa escola agrícola. Nós abastecíamos aí, graças aos funcionários públicos municipais, que todos que trabalhavam aqui eram funcionários públicos municipais, nós produzíamos arroz, produzíamos milho, produzíamos leite, nós tínhamos vários segmentos da produção primária e nós tínhamos desenvolvido aqui dentro. Inclusive, quando nós saímos em 90, a última administração, em 2004, quando nós saímos da administração, nós deixamos depositado no engenho do senhor Arnaldo Eker, estou citando o nome porque não quero dar morte por testemunha, nós deixamos lá em torno de 800 sacos de arroz produzidos aqui dentro, que era propriedade da escola, com a finalidade de atender o hospital, atender as escolas municipais, atender as creches, enfim. Nós abastecíamos com leite e carne, inclusive coelho, nós tivemos uma criação, além do aviário. Tudo isso funcionava muito bem aqui na escola, era uma glória para nós e um orgulho para todos tapenses da maneira como funcionava essa escola. E, lamentavelmente, hoje nós estamos vendo, e eu fico mais entristecido ainda e quero dizer, olha, eu sempre, desde que eu comecei a participar da política, eu sempre levei a política muito a sério. Inclusive, quando outros prefeitos assumiam depois, antes de mim, depois de mim, eu sempre olhava com muito respeito, com muito carinho, principalmente o respeito pelas administrações, porque cada administrador tem a sua maneira de administrar. mas eu fico com muita tristeza, muito triste de ver um filho de agricultor, e olha, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, até pelo contrário, é uma família conhecida, é uma família que eu prezo muito, mas eu fico entristecido de ver um filho de agricultor, um homem que plantava arroz, que veio do meio da produção primária, e deixar uma escola agrícola, que era um orgulho para os tapenses, deixar uma escola agrícola chegar ao ponto que chegou. Eu fico muito triste e decepcionado. Não consigo entender como é que o senhor Rafael tem essa coragem de deixar a depredação a nível que se encontra a nossa escola agrícola. É uma vergonha para todos nós tapenses. Eu acredito que ainda, falta um ano tanto de administração, que ele volte os olhos para esse patrimônio que nós temos aqui, e que respeite aquilo que os antigos administradores fizeram, e que volte a dar orgulho para todos nós tapenses. O senhor acha que pode ter contribuído para a escola estar nesse estado que se encontra? O senhor acha que é administração, é economia? O que o senhor acha que pode ter contribuído para chegar nesse fato? Olha, eu sempre fui e sou, a minha característica é de ser muito objetivo e sincero. Eu acho que é problema de gestão. É competência para administrar. Me perdoe, me perdoe o Rafael, mas para mim isso aqui é falta de gestão administrativa. Porque não tem como dar errado uma escola dessa. E a prova está, é só olhar para o passado aí, para ver o que já fez, o que essa escola produziu aqui. E era um orgulho, e nós tínhamos alunos, não era só de TAPS, nós tínhamos orgulho de ter alunos de diversos municípios aqui, que estudavam, e muita gente hoje, técnicos agrícolas e agrônomos, inclusive, que saíram daqui. E isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, eu penso assim, que independente de facção política, partidária, enfim, eu acho que tudo isso aí deve ficar em segundo, terceiro plano. O primeiro plano é TAPS. O primeiro plano é os interesses da nossa comunidade, da nossa região. Por isso que eu peço assim, encarecidamente, para quem está na política atualmente, que respeite aquilo que foi feito no passado, em benefício do município. E que dê continuidade ao que foi bom, o que foi errado, tome como exemplo e não faça mais. Logicamente que nós também erramos em muitos aspectos. Agora, continuar no erro aí é outra coisa. Chama-se burrice. Estamos aqui então com a Débora Toledo, que é secretária de Educação do município aqui de TAPS, que vai conversar um pouco com a gente, explicar juntamente com o restante das diretoras aqui do município, a situação atual, situação que se encontra o Nentalacalil, e esclarecer alguns dados para a sociedade aí, que é bem importante, né? Bom dia, Débora. Bom dia, Feijão. Bom dia a toda a comunidade TAPS. Nós estamos aqui hoje, né? Todas nós, e é com muito orgulho que eu acho que a gente diz, todas nós somos professoras municipais, professoras concursadas, né? Eu sou uma professora concursada há 20 anos no município, assim como as minhas colegas aqui. Temos aqui elas hoje, elas estão na direção das escolas, na supervisão, na coordenação de projetos. Não temos mais professores aqui, estamos com certeza em sala de aula, mas a gente se achou hoje aqui na condição de obrigação, né? De vir esclarecer a comunidade TAPS e a toda a comunidade, o que de fato ocorreu. Semana passada, a gente, nós vimos que foi feita uma matéria aqui na escola, a respeito de que vocês colocaram, né? Da situação atual. Eu já tinha me manifestado num primeiro momento, que eu falei para o João Amaral, de como nós iríamos trabalhar este ano. Mas aí eu ouvi o ex-prefeito Garcês falando, se referindo à história da escola, como ela era, como ela foi constituída. Essa escola foi constituída por vários governos, como ele, pessoas que deram sua contribuição, eu acho admirável as pessoas que são, se dispõem a serem prefeitos, porque são pessoas que abdicam da sua condição pessoal, muitas vezes se dedicam a uma comunidade, né? Então, são pessoas que têm, assim, um valor muito grande, contribuíram muito para a história, assim como todos os professores que foram secretários, diretores. São pessoas importantes, a gente sabe o quanto é difícil estar à frente de uma gestão. E essa escola começou, realmente, eu entendo o doutor Garcês, né? Eu entendo o que o vereador Eduardo, que o acompanhou. A gente, nós todos, vemos de uma educação tradicional, uma educação bancária, uma educação que, há muito tempo atrás, a gente fazia de tal forma. Hoje, a gente não faz mais. Nós temos um grupo de estudo na rede municipal dos professores, e a gente está estudando, e é muito valioso o que a gente está aprendendo, e tem colocado em prática, e também cumprindo com a legislação vigente hoje, né? Eu entendo também algumas colocações do doutor Garcês, quando ele colocou, da respeito de o quanto a escola foi importante na questão de produção de arroz, produção de leite, mas tudo isso é há um tempo atrás. Ele está afastado há bastante tempo da vida pública, e o gestor, a legislação, ela nos pega ali, né? Então, hoje não é possível mais nós fornecermos, produzirmos aqui e fornecermos leite, né? Nós temos, inclusive, aqui eu tenho, né, uma nota que diz que a questão do leite não é possível, todo o leite da merenda escolar, ele tem que ser pausterizado, não pode ser para servir um leite cru, né? Assim como mandar para o hospital, não é possível. A carne, ela tem que passar pelo frigorífico, tem que passar por um processo licitatório. Nós temos também, né, a lei da agricultura familiar, a Lei nº 11.947, de 2009, que a lei exige que os municípios, eles gastem, no mínimo, 30% com a agricultura familiar. A Vera Tchelo fez isso no município, ela trabalhou muito bem isso hoje, né? A gente compra bem mais do que 30% da agricultura familiar. Então, são coisas que o tempo, a legislação, ela vem mudando e vem acompanhando. Produzir arroz hoje aqui, não seriam os alunos, né? Todas nós que estamos aqui, a gente sabe o quanto é importante a participação do aluno, aquela parte pedagógica. Na minha opinião, não é uma coisa produtiva. E aí nós teríamos que buscar de fora alguém que fizesse. Então, não é o aluno que vai colher, que vai plantar. Claro, acho importantíssimo, né, essa questão de ter uma, ainda se mantém hoje, a questão agrícola. É importante até porque hoje nós temos, e a gente vê o quanto é importante uma alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos. E isso a gente está trabalhando hoje aqui ainda. Mas eu entendo tudo isso e eu trouxe aqui os dados da escola, né? Que nós buscamos... Todos os dados da escola de quando ela iniciou. Ela tem uma lei, um decreto de criação de 97, que na época era o prefeito Vilcinho, e tem a lei de criação de 98. Então, a lei diz que a escola deveria começar gradativamente. Gradativamente é nós começarmos da quinta série na época para sexto, sétimo e oitavo, como aconteceu na escola Marta, nós fizemos gradativa. E aqui na escola Nental, ela aconteceu ao contrário, né? Ela iniciou em ordem decrescente. Ela veio da oitava e veio descendo. A gente tem aqui, né, a grade curricular da época, em que nós tínhamos todas essas disciplinas. Em 98, que foi quando ela iniciou, nós tínhamos 20 alunos, né? Como vocês podem ver, uma grade curricular bem extensa, com um número bem grande de profissionais que onera bastante, né? Os cofres públicos e o gestor têm essa responsabilidade. Claro que eu entendo que a gente tem que apostar. Quando nós iniciamos na escola Marta, a gente iniciou com os professores que nós tínhamos, né, formados, aproveitando todo aquele quadro. Então, aqui a gente já ouviu... Em 99, aí, claro, já tinha a sétima série, em 128, né? E aí, sucessivamente. Ela foi uma escola que ela nunca passou até 2009, quando nós tivemos uma mudança de governo. Aqui, ela foi em 92 alunos em 2009, quando o segundo mandato do prefeito Silvio Tejada. E aí, eu coloquei em vermelho aqui o único período em que a escola teve mais de 100 alunos, né? Então, tu vê, assim, quanto... Foi uma época que a escola tinha uma parceria, conseguia fazer uma... Com a escola Vicentina, onde as alunos vinham. E como a gente observa hoje, o Vicentina também foi uma escola que diminuiu o número de alunos, né? Então, isso naturalmente... E os interesses dos alunos hoje são outros, mudaram, né? Hoje a gente vive na era tecnológica. Nós temos... Semana passada, a gente ouviu uma palestra onde o professor disse... Eu sou lá da geração antiga e eu fui dar aula para uma geração que é remix, né? Ou seja, então, as coisas mudam a aceleração. As coisas vêm numa velocidade muito grande de avançar, de avanço. E nós, professores, temos que nos reciclar. E o que se observou aqui, então, né? Aí vem decrescendo o número de alunos, ó. Até porque hoje a gente tem uma questão que não é uma questão de tapes, né? É uma questão do êxodo rural que aconteceu. Hoje não há. Essa semana eu ainda assisti uma reportagem em que uma família falava em que os filhos não queriam seguir da continuidade a essa proposta. Então, ela veio decaindo. Nós temos duas escolas na cidade que tem um número bem grande de alunos. Nós tínhamos aqui, por exemplo, em 2016, a gente tinha 69, 2017, 47, 2018, 42. Em 2019, nós tínhamos uma previsão de 41 alunos, né? Não contando aqui ainda o índice de reprovação e evasão. Aqui é quase que uma escola de ensino particular, né? Porque nós tínhamos turma com previsão de seis alunos. Aí aqui eu trouxe também, foi aí que nós paramos, nós já tínhamos a Fátima e a Sabrina, já se trabalhavam aqui. Nós paramos, todas as que estão aqui, nós sentamos e foi colocado para elas. Porque eu sou gestora, hoje estou gestora e tenho uma responsabilidade com o dinheiro público, que não é meu, é de todos nós, né? É um equívoco da gente achar que a escola é da prefeitura. Não, a escola é nossa, porque todo o dinheiro que paga o professor foram dos impostos que nós pagamos. Então, na verdade, exatamente, quem está pagando somos nós, né? E aí nós nos deparamos, eu fiz um levantamento aqui do ano de 2018, falando assim, aproximado em valores. O que nós tínhamos aqui? Em 2018, e o número de professores que se necessita para manter uma escola do sexto ao nono ano, né? A escola de Vino, por exemplo, no ano de 2018, ela tinha 186 alunos de quinto, de sexto ao nono ano, com um número de 12 professores, gastando aproximadamente 270 mil. Isso com professores. Claro que aqui não entra gasto de água, de luz, né? Porque aí vai disparar em relação às demais, porque tem... A escola Marta tinha 112 alunos, com um número de professores, nove professores, gastando aproximadamente 250 mil. O oriental, ela tinha 40, a matrícula real, né? A final, que a gente chama que chega lá no fim do ano, tinha 36, com oito professores, né? Gastando 240 mil reais. Um terço da escola Marta, com praticamente o mesmo número de professores e com gasto... Aí entra a responsabilidade. O que nós vamos fazer? Sentamos, e aí aqui tem o plano municipal de educação, que, me perdoem, a gente trabalha com legisladores quando eu vejo os vereadores se manifestarem, me pedirem informações, eu vejo o desconhecimento deles das leis, tanto a municipal quanto a Constituição Federal, quanto a LDB, e o plano municipal de educação que foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2015, né? Desculpa, mas vale lembrar que, inclusive, nós temos um fórum do plano municipal de educação que acompanha e faz o monitoramento do plano municipal de educação. E neste fórum não estão presentes só professores da rede municipal, mas professores da rede estadual, professores do ensino superior, que são professores da UERGS, que nós temos aqui, pessoas da nossa sociedade, de várias entidades, como o Manta, como a própria Cita, como várias pessoas da sociedade civil que compõem o fórum e que fazem o monitoramento das metas e das estratégias para ver se foram cumpridas, né? Perante este documento que nós temos aqui, que ele foi elaborado em conjunto com toda a sociedade, não só com os educadores, mas com toda a sociedade civil. E vale lembrar que este documento foi aprovado na Câmara de Vereadores. Então, o que a gente imagina? Que eles tenham um conhecimento ou que nós gostaríamos que pelo menos eles tivessem um olhar específico também para este documento, né? É que a gente não pode trabalhar com machismo, né? Eu acho melhor, eu acho... Não. Inclusive, o plano municipal de educação diz o seguinte, a meta prioritária é em regime de colaboração com o governo do Estado do Rio Grande do Sul permutar o prédio da escola municipal Nentalacalil com o edifício estadual para instituir curso de ensino médio técnico ou de responsabilidade do poder estadual. Ou seja, não vamos colocar... O município não seria responsável pelo médio, porque a nossa obrigação constitucional é com... Principalmente educação infantil, né? A gente só pode investir em educação no ensino médio ou superior quando tu já cumpriu todas as metas, né? Então, tá aqui. Ninguém leu isso daqui. Há uma... Colocações de que eu acho isso, eu acho... Não, acho que a gente tem que ter... Outra questão também que a gente... É a meta 6, né? A meta 6, ela é bem clara, né? Aqui, depois tem todas as estratégias da meta 6. a gente tem que ofertar educação em tempo integral e no mínimo 50% das escolas públicas, né? E é o que a gente faz. Estamos buscando fazer aqui hoje é isso. Aí, quando nós nos deparamos com aqueles valores que... Se não, está na hora de a gente repensar, de a gente ver. Sentamos com as meninas, né? Sentamos... Porque hoje nós temos professores que têm 30 alunos em sala de aula. Aí, um outro professor com oito alunos... Não, vamos repensar. Cumprir esse plano. Como as logísticas das nossas escolas hoje, elas não estão adequadas ainda, quiçá, no futuro, né? A gente conseguir ofertar o ensino o tempo integral na própria escola. Mas, como não é possível ainda, então, vamos para a gurias. Vamos, quem sabe, pensar em ofertar tanto para os alunos do Marta quanto para os alunos do Divino uma educação integral também, com o que nós já tínhamos aqui na escola agrícola, né? Que, como é conhecida, e aumentar essa... Algumas oficinas com carga horária sobrando de professores. Então, foi o que nós fizemos, né? Isso, a legislação nos permite fazer essa... E contribuir que mais alunos tenham. Então, hoje, aí, o que nós temos aqui hoje? Nós temos 131 alunos aqui em turno integral, né? Aqui, em tempo integral da escola Marta e escola Divino. Os alunos que eram desta escola são obrigações nossas, né? É uma obrigação nossa. Nós não podemos chegar lá e dizer assim, nós vamos paralisar. Eu vou usar o termo paralisar porque esta escola não está fechada. Ela está paralisada enquanto escola de ensino fundamental. com a aprovação do Conselho Municipal de Educação porque o Conselho Municipal de Educação nós somos sistema e ele é um órgão que é autônomo e ele tem essa autonomia de fazer essa normatização. Passamos no Conselho Municipal de Educação, foi aprovado, tem um ata lá que, inclusive, ontem eu enviei para a Câmara de Vereadores num pedido de informação. Tudo isso fizemos todos. Pegamos todos os alunos, reunimos os pais daqui e recolocamos tanto na escola Marta quanto na escola Divino. Os que moram longe que são obrigação nossa a gente ajeitou para que eles ficassem mais próximos da sua casa. O que não foi possível o transporte leva. Então, aqui nós temos a diretora da escola Marta que acolheu os alunos assim como a direção da escola Divino. Acho que não lembro mas parece que só um aluno não quis ir para outra escola foi ofertado e não quis foi para uma outra escola estadual mas todos os demais estão aqui. Foi dada a opção deles? Foi. Tudo registrado nós temos lá. foi nós nos reunimos na escola Divino antes. Os alunos que estavam aqui fazem as oficinas também. Os alunos que eram alguns que estavam matriculados aqui enquanto escola que foram relocados nas nossas escolas do município tanto no Divino quanto no Marta eles retornaram para cá para fazer as oficinas também. Sim, e hoje a gente tem aqui a gente tem a oficina de música nós temos dois professores de música com a carga horária sobrando eles vem no turno inverso que eles fazem a questão do canto coral e também outros instrumentos que a gente tem tipo violino essas coisas para ampliar o conhecimento ofertando a esses nós temos também a oficina de informática que é uma coisa que se observou há uma defasagem muito grande no processo seletivo que nós fizemos que de 110 alunos só nove passaram porque não tinham então se está se oportunizando aí nós temos o futebol nós temos a tecelagem que também já na área da agricultura nós temos também um técnico que faz essa parte que produz mudas que faz de como ensina a importância de tu produzir um alimento saudável de qualidade nós temos a previsão daqui a um tempo porque a gente trocou a nutricionista de fazer aqui uma oficina de técnicas domésticas voltado também para a importância de uma alimentação saudável de como tu reaproveitar o alimento então isso é uma educação do século XXI nós não podemos estar no século XIX nós aqui fomos alfabetizados viemos assim como o ex-prefeito como os outros ex-prefeitos de uma educação do século XIX que já hoje nós temos alunos do século XXI e nós temos que buscar acompanhar esses alunos e de que forma não é mais assistimos uma coisa muito um vídeo que chama-se quando sinto que já sei que o professor que um diretor de escola se manifesta na seguinte questão um médico do século XIX se ele chegar no século XXI ele não vai operar porque mudou tudo agora um professor do século XIX ele chega no século XXI e ele dá aula porque não mudou continua tudo a mesma forma o aluno um atrás do outro então é isso que nós temos nós temos que criar um outro a gente trabalha hoje estamos nos formando para trabalhar com pedagogias inovadoras e nós temos nosso grupo de estudo e o grupo que é professor que conhece que é da área da educação nós temos o professor Celso Vasconcelos que é do nosso grupo de estudo ele faz parte do nosso grupo de WhatsApp lá e nos orienta e quem é professor conhece o professor Celso então eu acho que foi o nosso professor digamos orientador que é o professor Marcos ele disse que ele observou um engajamento muito grande do grupo de estudo e convidou o professor Celso e ele veio o ano passado nós tivemos o professor Pacheco que veio aqui e eu acho que está na hora desse despertar entendo que o que acontece quando a gente muda a gente incomoda quando tu incomoda tu desacomoda o que nós tínhamos aqui uma acomodação nunca ninguém se preocupou quantos alunos tem a escola Nentala o poder público está realmente fazendo jus ao que investe lá não mas desacomodou as pessoas que estavam quietinhas estava cômodo ela existia simplesmente nunca ninguém buscou saber como é que ela estava nós mexemos desacomodou desacomodou inclusive as pessoas que são hoje técnicas que eu entendo fizeram parte da história da escola buscam e se movimentam mas por que não houve esse movimento anterior para saber como é que a escola estava ela estava produzindo ela não estava produzindo quem é que veio aqui saber como é que estava nem vocês da mídia vieram né diga-se de passagem saber como é que funcionava quantos alunos tinham aqui nós não podemos nunca chamar uma escola de elefante branco isso não é meu Deus eu não posso admitir que uma escola seja considerada um elefante branco ou que uma escola feche não o nosso objetivo enquanto poder público enquanto educação é bem pelo contrário fomentar a educação para que transforme lá e trabalhar todos os tipos de saberes não só determinados saberes e oportunizar para todos porque é igualdade hoje a gente trabalha com igualdade e equidade que são formas diferentes e é através da equidade que a gente que está aqui hoje o projeto então que deixar bem claro a escola não está fechada a escola está paralisada vamos avaliar como vai funcionar este ano eu acho que a comunidade ela tem que intervir ela tem que se manifestar ela tem que conhecer mas conhecer de uma forma que entre aqui e se dirijam a coordenação ninguém precisa entrar nessa escola escondido ou não porque o que que acontece a gente trabalha com as crianças educação que as crianças chegam nos lugares e se apresentam nós tivemos pessoas visitando a escola que a nossa coordenadora ali pode dizer que a Sabrina a Fátima hoje que responde que teve que chamar porque andou por toda a área e não se apresentou nós não temos nada a esconder aqui é aberto é público mas tem uma eu não posso chegar na casa do meu vizinho e entrar no pátio porque ele é meu vizinho né ou eu entrar na prefeitura sem me identificar não mas nós estamos abertos a comunidade abertos as pessoas que quiserem vir ao legislativo que quiser conhecer não só a escola o projeto mas a secretaria de educação a gente nós recebemos todos né Patrícia a gente fica bem na frente porque inclusive as pessoas que chegam a gente atende às vezes é meio tumultuado mas a nossa ideia é essa é a transparência e nunca foi de forma alguma fazer fechar a escola não até porque não vem contra os nossos princípios né é importante esclarecer essa questão porque aqui mesmo a gente está com outras diretores até não sei se ela também gostaria de falar gostaria de falar pode sentar aqui bom dia então a todos eu gostaria de só acrescentar aqui na questão da Débora que antes o Nental funcionava com as oficinas no turno inverso de séries finais e hoje com essa nova proposta ele está oportunizando os alunos de quarto e quinto ano por exemplo a escola Marta assim como a escola Divino hoje nós temos os alunos de quarto e quinto ano que estão participando das oficinas e estão vindo entusiasmados para essas oficinas então é importante ressaltar que antes funcionava somente com os anos finais e hoje a gente está possibilitando os anos iniciais também a participar dessas oficinas né é e uma coisa importante assim ó deixa eu só explicar a logística como é que está funcionando eu acho que até a Sabrina depois pode falar melhor de como é que a gente está fazendo essa logística do transporte do aluno como é que se o cuidado que se tem né tudo com autorização dos pais tudo assim a gente procura a gente erra né feijão não vou dizer e não vou buscar jamais dizer que o que se está fazendo é o certo mas se procura fazer com o certo né e a gente não pode usar termos pejorativos de dizendo que a gente está num processo político onde a BOC trabalha para denegrir a imagem do governo não eu acho que a gente já passou dessa época essa política está obsoleta né nós temos que trabalhar numa política de progredir de nos ajudarmos de o que a gente tem visto hoje é assim os políticos tentando denegrir a imagem dos outros não é é a história gente tem que ser respeitada e a história de todos que passaram dos que virão né de alguma forma ou de outra contribuirão então acho que este é e eu tenho o maior respeito pelo ex-prefeito Garcia por todos os ex-prefeitos que passaram como eu já já relatei aqui pelo atual prefeito que nos convidou nos confiou nós temos aqui cargos né de confiança nos confiou e isso eu acho que a gente eu disse no início eu até fiquei meio assim mas hoje eu agradeço muito ao prefeito a oportunidade de estar aqui porque o aprendizado que a gente tem é grandioso é valiosíssimo essa troca de saberes com aluno com os pais com os colegas é assim é de uma grandiosidade imensa contribui muito para mim para a minha formação enquanto cidadã e enquanto professor né oportunidades aqui das oficinas na escola e posso dizer que estou feliz com o resultado porque estamos com fila de espera então quer dizer que a procura está sendo grande e se a procura está sendo grande é porque os alunos estão gostando do que está sendo ofertado e nós temos o transporte que pega na porta da escola e traz até aqui chegando aqui eles tem almoço quem sai daqui já sai com o almoço quem chega faz o lanche faz o almoço então assim eles saem daqui eles entram aqui saem alimentados vão fazer as oficinas que eles escolheram na verdade assim não é nada forçado eles escolheram o que eles queriam fazer então na verdade é pelo bem deles é pelo gosto deles então por isso que eu acho que o sucesso está nisso aí deles escolherem o que eles gostam de fazer não é nada forçado é o que eles querem fazer eu acho que a Patrícia ela tem mais empoderamento desse termo que é pedagoga eu não sou pedagoga que é a questão da autonomia a importância do aluno poder escolher o que fazer porque quando nós temos um currículo fechado e obrigatório tu não tem essa escolha e hoje a gente tem isso só para complementar o que a Sabrina disse são dois ônibus um ônibus que vem da escola Marta e um ônibus que vem da escola Divino pega as oito chega eles eles fazem tomam café e depois o almoço e os que chegam vice-versa cumprindo com o que está pré-estabelecido e aqui no plano municipal de educação sem contar da integração das duas escolas a escola Marta fica de um lado da cidade a escola Divino do outro e aqui os alunos conseguem se encontrar e se integrar em oficinas que não tinha como ser ofertadas nem na escola Marta nem na escola Divino como tecelagem não tinha como levar o tear para as escolas então são N oficinas que eles estão se integrando aqui na escola Nentala até eu acho que eu não sei se também muda um pouco eu quando eu era eu estou com 30 anos eu na minha época de colégio a visão que a gente tinha do Nentala quando era era o medo dos pais botavam medo da gente quando falava do Nentala era aquela coisa assim tu anota tão ruim então se tu não passar ano que vem tu vai para o tu vai para o agrícola e eu acho que isso aí de repente mudou um pouco a concepção também mudou um pouco essa eu não sei se tu entende desse jeito mas eu pelo menos no meu tempo era assim era visto mais como um internato as vezes assim as pessoas tinham medo de vir eu tinha medo de vir para o Nentala tinha tudo tinha jacaré tinha copo tinha capinagem tinha pavor mas acho que muda um pouco essa concepção e confirma isso com a Sabrina dizendo das crianças quererem vir eu acho que a Patrícia pode colocar muito bem isso que essa parte da importância também a gente não pode dizer que a importância desde a educação infantil as gurias que estão aqui do contato das crianças de subir e de cair tudo isso faz parte esse medo tudo faz parte do desenvolvimento integral do ser humano autonomia né vamos falar um pouquinho de autonomia então quando a gente fala em autonomia na educação infantil assim e isso é um é um termo mais recente né vamos colocar assim e quando a gente fala em educação não tem como a gente falar não falar em educação infantil hoje né porque hoje a gente tem entendimento quanto educador a importância que essa fase da educação tem na construção de um ser humano fato isso é provado cientificamente é na educação infantil onde a gente inicia o trabalho com a questão de valores com a própria autonomia da criança de tornar essa criança autônoma né e quando a gente fala em autonomia é essa criança conseguir subir numa cadeira sozinha é essa criança conseguir descer daquela cadeira ela subir numa árvore claro com todo um aparato de cuidado com pessoas cuidando mas incentivando essa questão da autonomia né quando a Sabrina fala que eles podem escolher as oficinas um dos nossos objetivos era justamente esse ora quando era escola e eles vinham pra cá obrigatoriamente estando no currículo eles tinham que fazer a aula teórica de agropecuária e a aula prática de agropecuária então muitas vezes a escola não conseguia aumentar o número de matrícula porque muitos dos nossos alunos não tinham interesse na agropecuária né alguns sim outros não então isso é um dado que a gente tem ali que a Débora tem que foi caindo o número de matrículas né e realmente as gurias faziam elas podem falar isso quando elas faziam a propaganda da escola de um ano letivo para o outro para trazer mais alunos para cá elas iam de escola em escola de sala em sala não não vinha clientela não vinha né não vinha clientela então justamente essa proposta veio também para que vamos movimentar essa escola vamos trazer vida para essa escola né porque uma escola sem aluno ela não tem finalidade nenhuma né seja do formato que essa escola está sendo né ou que ela está propondo então essa questão da autonomia deles poderem escolher aquilo que eles têm mais afinidade aquilo que vem de encontro com o gosto deles né é essencial para este aluno pô eu tenho ali uma oferta de dez oficinas que são oferecidas na escola orientá-la né eu posso escolher três dessas oficinas eu vou escolher aquelas que eu me identifico mais eu não estou fazendo por obrigação porque está no currículo ou porque eu sou obrigada a fazer aquilo ali né então isso também já é o trabalho da questão de autonomia com o teu educando né tu dar a opção de ele poder olhar uma grade de oficinas e escolher né junto daqui a pouco junto com a família ou por vontade deles eu acho que a minha colega Ellen pode falar isso porque ela tem um filho que é matriculado na rede municipal e o filho dela participa de oficinas aqui no Lentala assim como ele participa de oficinas na escola né então eu acho que ela pode falar da questão assim dessa autonomia dele quanto mãe também e quanto professora da rede bom dia bom dia a todos bom pessoal assim foi muito gratificante prazeroso pra mim enquanto mãe que o Gabriel fizesse parte né dessa pra mim é uma conquista o Lentala nesses moldes de oficina é uma conquista e agora tô falando como prof assim porque eu penso que tantos de nós gostaríamos de oportunizar pros nossos filhos uma aula de música uma aula de desenho uma aula de informática né e outras tantas e às vezes a gente não tem condições financeiras pra isso né todas essas e eu penso que quando o Gabriel soube das oficinas a primeira coisa que ele disse mãe agora eu posso escolher o que eu quero fazer então eu quero ir pro Lentala ah meu filho então tu vai né no mínimo três oficinas se houver vaga pode se fazer até mais oficinas conforme né a procura e ele foi escolher o desenho né que seria um curso que eu não teria condições financeiras pra pagar pra ele porque era caríssimo eu já havia me informado ele escolheu o mala de garupa porque ele gosta da função da dança tradicional e gosta da cultura gaúcha e escolheu o esporte que seria uma outra oficina que eu teria que pagar fora da escola né uma escolinha particular uma coisa assim fiquei muito satisfeita com as escolhas dele né e incentivei bastante primeira coisa quando ele chegou em casa eu e o pai dele perguntamos e aí Gabriel como foi a oficina maravilhosa mãe aquele professor que aí na época ele estava com o professor Marcelo que foi o primeiro dia aquele professor de desenho é tudo de bom e mãe e a comida excelente então assim a gente vê que já se sentiu em casa que já fez vínculo né e todas essas coisas que eu estou falando aqui todos esses são pedagogicamente falando o vínculo né a autonomia o desejo de querer um curso e aí começar a fazer uma oficina e ver que veio né pra sanar aquele desejo dele então a gente como mãe e como profissional assim eu estou muito satisfeita penso que se alguém fala o contrário disso devia vir conhecer devia vir assistir uma oficina né devia vir de coração aberto porque nós estamos num momento hoje que é nós temos que colaborar nós temos que né ter um olhar amoroso pra educação porque é isso que vai fazer a diferença né nós não temos que ter um olhar agressivo e sim amoroso né com nossos pares né com os nossos profissionais então penso também que quando a Débora se falou sobre o estudo que nós estamos num grupo de estudo gente isso é riquíssimo esse grupo de estudo tem em torno de 29 a 30 professores que escolheram estudar da mesma forma que as crianças escolheram fazer as oficinas nós fizemos fora do nosso horário de trabalho né nós estudamos bastante e quando a gente percebe que já tem uma semente plantada aqui nessa escola né desse estudo dessas escolas inovadores eu acho que o nosso grupo está de parabéns pela disponibilidade né e também podemos convidar quem quiser também acompanhar esse nosso grupo de estudo fazer parte né da comunidade vir acompanhar ver como é que a gente estuda ver quais as orientações é bem importante eu acho que a gente deve conhecer né pra aceitar e entender o que está acontecendo aproveitando o gancho aqui da fala da colega Ellen eu gostaria de ressaltar a respeito desse grupo de estudos e dizer que a partir disso nós temos refletido muito sobre educação e hoje aqui sentado eu penso assim olhando né todo esse nosso bate-papo aqui o que está acontecendo nesse espaço é uma ressignificação da educação né a partir do momento que as crianças vêm por interesse próprio eles buscarem as oficinas ontem mesmo eu conversava com uma aluninha que está fazendo oficina aqui e ela está assim encantada eu acho que isso é ressignificar a educação é buscar inovar né a educação contemporânea a partir do interesse das crianças então eu acho que se partir do interesse das crianças tem grandes chances de sucesso né nessa escola nós poderíamos encerrar aliás nós já falamos poderíamos ficar a manhã toda aqui conversando porque é muito bom conversar né mas eu acho que depois eu ouvi ontem né fui ouvir novamente o vídeo do que foi no teu programa do ex-prefeito Garcês e ele falava né no que deu certo tem que ser mantido e que o que deu errado tem que ser eu não diria que as coisas dão errado né as coisas tem a gente tenta mas exatamente ciclos que a gente eu acho que deu muito certo por um período só que a gente tem que fazer essa ter um outro olhar ver como a Sandra colocou muito bem né a ressignificação da educação é muito importante hoje nós a gente vê isso no nosso grupo de estudo e eu vou dizer devo declarar que o que eu estou aprendendo muito todas nós aprendendo muito e coisas que livros de 1990 que já diziam o que a gente faz hoje né então a gente se depara com essa coisa quanto a gente estava também obsoleta a gente pode se é exatamente nós tínhamos muito a prática e não tínhamos a teoria e as coisas tem que andar juntos né tem que caminhar juntos então mais uma vez eu gostaria muito de agradecer o espaço que vocês estão nos dando eu não diria que isso seria uma resposta mas é um contra assim uma contra nem um contra não contra referência né da fala que eles fizeram acho que foi na época no momento principalmente é o que está ocorrendo aqui né a sociedade tem que entender o que está acontecendo hoje neste espaço né e quando a Sandra fala em ressignificação e as gurias tocaram aqui em escolas inovadoras eu eu acredito que esta escola esteja caminhando para se tornar uma escola inovadora até porque as crianças estão aqui não tem crianças por série por turma né elas estão por centro de interesse centro de interesse exatamente então e é isso que nós a gente trabalha hoje na educação e vê muito isso né com bastante relevância nos meios educacionais em alguns pessoas que já estão pensando nesse ressignificar a educação e mais uma vez eu gostaria de convidar a comunidade as escolas estão abertas mas elas têm uma direção têm uma coordenação serão todos muito bem vindas mas a Sabrina a Fátima estão aqui os demais professores é só procurar que será um prazer acompanhá-los na visita a escola assim como a escola Marta as EMEIs que nós temos a EMEI Jorge Alberto Wolf que vai ganhar uma casa nova se Deus quiser a EMEI Sol a EMEI Cacilda e temos também a EMEI Galdiosa que é no loteamento Wolf e a escola divino todas essas estão a própria secretaria está de portas abertas e dizer para vocês que isso nós estamos mudando e mudar incomoda quando nós lançamos a proposta para o prefeito e devo dizer que eu acho que ele confia em nós porque ele aceitou quando nós levamos os números quando nós levamos tudo que nós já tínhamos construído e isso é muito importante a gente constrói assim como nós construímos o grupo de estudos nós construímos com os professores com as direções mostrando tudo isso foi uma construção nada acho que quando a gente as coisas vêm de cima para baixo elas não dão muito certo então quando elas tem base que elas veem que são construídas tem tudo para dar certo então mais uma vez meu muito obrigada e a hora que estamos aqui que quiserem acho que a sociedade merece todo o nosso respeito e essa explicação agradeço pelo espaço a gente que está de fora faz uma análise um pouco mais construtiva e até para finalizar que quando foi construído eu acho que até foi construído acho que com certeza com um bom intuito era para ser um polo acho que regional algo do tipo mas é importante ver a gente tem análise das duas a gente que está de fora eu digo a gente cidadão porque você está dentro da educação e o Garcês que deu abriu esse leque dessa discussão estava no início de tudo aqui mas que fique entendido que foi necessária uma mudança de acordo com tudo que a gente passa na educação e não só a nível municipal aqui a nível estadual a nível nacional e que o importante que se fique que eu acho que é muito importante o que ela fala na questão do olhar que tem que se ter para a educação e não com um olhar rancoroso com um olhar diferente até porque o que está sendo feito aqui tu deixou muito claro que é uma paralisação para reorganizar a gente está com os gráficos aqui que vão estar anexados na matéria que fica o entendimento que o que está sendo feito é uma sobrevida os gráficos mostram claramente a escola com pouco aluno depois teve um boom de alunos e agora com um número muito pouco mas mantendo os mesmos gastos praticamente que tem das outras escolas mesmo os custos na realidade nós tínhamos 40 hoje nós temos 131 três vezes mais então ela aumentou aumentou então foi importante isso e para manter a escola viva e na realidade nós temos aqui hoje na rede municipal com o levantamento que nós temos porque aqui acontece essas mas nas escolas nós temos a capoeira nós temos música também o progin o esporte também então ao todo nós temos mais de 500 alunos com tempo integral isso vale ressaltar bem que na escola Divino também na escola Marta nos mesmos moldes eles vêm de manhã almoço lancham e retornam à tarde no transporte escolar tudo isso é muito importante e uma coisa que eu gostaria assim ó educação não se faz sozinho educação se faz com a sociedade se faz com o poder público e se faz com o legislativo então assim ó o ex-prefeito Garcês aos vereadores fica o nosso convite venham discutir conosco a educação e sentar e a gente avaliar porque a educação não permite mais achismo nós temos que ressignificar esse conceito e é todos juntos construindo e não podemos desconstruir é bem pelo contrário sentar e construir então fica o nosso convite quem quiser assistir o nosso grupo de estudos quem quiser vir à escola essa semana nós nos encontramos na quinta-feira na escola Divino às cinco e meia então está aberto para entender o que é o ressignificar a educação e aí Legenda Adriana Zanotto